Quanto que tá o Ghost Recon? Esse tal de Triton fazendo rolo no chat, quem é esse? Não tô vendo não, cadê? Ah, ele tá postando os links aí do gato do Mercadinho. Ô Triton, não pode postar link no chat não, amigo. Meditação. Meditação, fora do normal. Quem tem meditação passa, mano. Oh, ele escuta o funk, cara, que loucura. Imagina o Ghost com a tritinha caidança no posto do romano? Não, não deixava o Ghost. Imagina você com aquele penteadinho lá de menino rico. Ah, chore, menino rico. Mas isso não ofensa a mim. É, eu não me senti ofendida, eu não me senti elogiada. Cara, mas ele é pobre então, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão? WTF? Isso é uma ilusão. Ilusão. O mundo que você está vivendo é uma ilusão. 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 Não posta link porque o Rampel está muito nervoso hoje. Eu não sei que link que é e eu não quero saber. Não pode postar link nas chats das lives aí não. Fala aí, Gabriel Carvalho. Vai que é vírus maluquice. Vírus maluquice. Vírus da vaca louco. Vai que é pornô de cavalo. Pornô de cavalo é isso? Sim. Adoro. Eu não vou confiar não. Eu tô sem lag. Que que é isso? Que isso? É a macumbeira. E aí macumbeira? Fala aí, tá sem lag e já pode amaldiçoar o Augusta, hein? Tá sem lag e já pode amaldiçoar o Augusta. Tá por aí. É. Porra, o Augusta nadando. Que que é isso, velho? Eu tô com uma bosta, tá vendo? Mandou a morte ao bifo aí, é? Pura bom. Pura alguém aí, Gusto. Quem ouviu isso na live vai morrer. Sete dias. Puma, eu vou... Sete dias. Você tem sete dias. Puma já tá adiantado. Nossa, tô morrendo. Ele vai morrer. Morri. O pessoal não assistiu. Vou pegar o resto da macumba, peraí. Caraca, macumba é tipo comida? Comeram a macumba? Sobrou só o resto da macumba. Caraca, ele tem um caderninho. Ele tem um caderninho ali de macumba. Caderno de macumbas. Caderno de macumbas. Cílias, o que você acha que é pra que o time tem 6 e ele tem 5 assistências? Eu acho que é um bom Capri. Olha, viu? E chupa seus bifos. Não. A gente tá participando da partida. É, né? Ótimo Capri. Boa. Não, salve os amigos. Sai, sai, sai. Morreu. Agora eu vou morrer também. Não se exponha dessa forma. Tem um Anubis lá. Tem um Anubis. Tem um Anubis. Nem um eu lá. É um bom que sabe, né? Oi? É um bom que sabe, né? E o Gus, você já trocou a sua partida? Achei, achei, achei Caraca, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que? Que que? Eu mesmo, tá? Fala aí, Game Silver, beleza? O cara vai libertar o mal aí, galera Fica esperto Caixa de Pandora Ele vai libertar ele mesmo, o mal Mas se for libertar a gente, ele vai libertar o Luiz Eu tenho ult, eu tenho ult Tem que esperar Ulta, 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 ulta Tem que esperar Ulta, ulta É porque o Ares puxou a gente, agora sai Vai Eu já tô aqui embaixo da torre O que o Ares tinha puxado a gente Ultou bem Eu erguei a ult Já dei pra você meu like, muito obrigado, Hid 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 A espéria não vai estourar o cara ali, ela não estourou o cara Eu tenho passiva ainda Quase Tá de boa Só missão Estoura o cara, bate no cara, bate no cara, entra na frente, entra na frente Boa Não tem os daude do cap em mim mesmo? Boa, jogamos sem O que eu tô jogando com o Cid Você tem godpack ou macumbeiro? Não. Você tem o Cuxulainha ainda? Já? Quer dizer? Não. Vou te dar um código. Não, não. Dá um skin pain não, não. É isso. O cara é VIP. Vou te dar um código pra você ativar aí. Você vai ganhar o personagem e a recola dele. Só terminar aqui. Ele não merece. Manda pra mim uma mensagem lá no Facebook. Eu vou ganhar o Cuxulainha. É, não o meu, tá? Você vai ganhar o Cuxulainha. Usa o Cuxulainha, usa o Cuxulainha, usa o Cuxulainha. Mas com o meu... Ai, tô morrendo. Mas por aí a gente que não morre, né? Vamos lá, tio. Nossa. Essas botas roxas. O que você acha de uma notícia botar roxo? Eu sou pedido por pesquisito. É isso aí. Você comprou alguma skin do evento? Comprei não. Eu tô pensando em comprar. Ué, por que você fica pedindo skin então se você tem aí? Eu sou pobre. É, é rico, cara. Eu sou pobre. É, pobre. É, pobre. É, pobre brujo. 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 Mas é verdade isso aí. Probre. Probre brujo. Até os filhos me odeiam. Não, que isso. É brincadeira. Todo mundo te odeia, cara. Todo mundo te odeia. Todo mundo te odeia. Todo mundo te odeia. É. Eu vou jogar meu baleiro azul. Vai lá. Vai lá. Ninguém vai sentir sua falta. Caraca, Augusta. Tem ódio dele. Esses ódios se transformam em amor. Quer ver a minha beluga? Você tem beluga, cara? Beluguinha? Que coisa. Deixa eu voltar pra paz e terminar minha penetração. Pra paz? Que que é isso? Vou voltar pra paz. Paz? Volta pra paz. Volta pra paz. Volta pra paz. Volta pra paz. Tu viu essa ult? Deixa eu voltar pra paz. Fala que eu não vi não. Não. Tão feia que eu nem vi. Eu não vi não, meu irmão. Tá bem assim no meu YouTube. Ah, não foi eu mesmo? Recomendações de transmissões ao vivo. Sorteio de 80 fílias de piscina. Raro. Caraca, esse daqui sou eu? ... ... 80 Fid Spinner. Fid aqui tem Spinner! Fid aqui tem Spinner. Tá ruim. Porra, isso aqui tá leitado, dá pra tu. Porra, esse cara vinda a de baixo tá a prova. Eu quero quebrar ela, Darius. Feeder Spinner. Feeder Spinner. Feeder Spinner. Só tem umas explosão aqui perto de casa. Já fez zoom com o Patrick? Se sim, que site você postou? Ahn? Aff... Boa show! Socorro, vou morrer. Morri. Ok, relaxa, ele gastou a ult. Eu acho que ele gastou a ult. Você está morto? Você é claro que é bravo. Vão tá difícil. Deve pegar aquele Kiron agora. Ele vem custar roupa. Vou precisar pra isso. Vamos ganhar logo nesses caras aí. Porque senão vai ficar meio complicado na hora que eles começarem. Nos matar. Matar eles a gente coloca a torre. Chegando. Suprema no estado disponível. Vou ficar olhando o chat porque o povo gosta de falar da minha voz. Fala né cara, se é ruim. Por isso que eles são... Só a boca. Não! Não! Gastou ult a toa. Não! Mas era pra segurar mesmo. Nós gastamos 2 ult. Mas vamos entrar nessa torre aí. Cheguei. E se tira aí que tá um cu. Boa, recua agora. Quebrando. Quebrando. Tem 14 anos de idade. Tão esses negócios aqui. Numa live de família. É. Tem a feita caída. Vai catucar. Vai catucar. Eu também. Oh rapa, seus filhos aí rapa. Boca suja aí ó. Rapo é o papai de família. Rapo é o papai de família. Rapo é o papai de família. Rapo é o rapo. Rapo é o rapo. Rapo é o rapo. Rapo é o papai de família. Rapo é o rapo. Rapo. Que aconteceu? Que essa treta aí? Morre o Iris. Seu melhor parceiro de time. Morre, Luiz. Morre, Luiz. Morri. Fala assim, Luiz. Agora perde aí seu truque. Você perdeu o perdo também, cara. Você perdeu o perdo também? O que é isso? Você perdeu o perdo também. Eu vou pegar a nossa próxima arma para a gente matar esses caras aí, mano. Pedra do vínculo, vai ser exceção nesse Ares aí. Esse Ares aí não vai aguentar nada, tá ligado? A melhor faca para combate. É verdade que Luiz tem um caso com o Akei, eu sei disso não. Não pode, gente, é ilegal. Minha frase. Belo KS. Não fui eu, não. O que é isso? Foi com a boca? É estranho isso aí. Caralho, cara. Cara, o Kumbakar é um dos deuses mais chatos que existe na história desse jogo. É, ele só tem três estúdios. Pois, eu combatei. Eu combatei as três de três, ó. Tô falando que eu tô com o Pico-P. Vamos lá, time, eu tenho U. É Pico-P. É Pico-P, meu. Cinco defesa. U tá aqui nesse Ares. Vai, 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 vai. Ai, minha U. É o que você tem que ir mais rápido. Quer que o tank é tão, time? Quer que o tank é tão? Quer que o tank é tão. Quando ele blinkar e soltar a corrente, você já ult, tá ligado? Já deixa ela ali preparada. Nós vamos dar uma neles que eles vão se perar. Alguém tem medo de teuxa. É você. Eu não vou te... Não vou utilizar. Tô pensando aqui. Nossa. Nossa. Portanto, manda também. 9999 da U.T. Para me executar? Como você vai dizer a isso? Não, espera, velho. Eu sempre vou brincar e jogar para o alto. Oitava aí. Ele estava morrendo, velho. Errou. Olha, que isso? Deixa eu fazer um tripaquinho. Vamos fazer um tripaquinho tipo KS. Não tem isso tripaquinho de KS. Tripaquinho. Eu não aguento essa pênis aí, não, gente. Não é, foi? Vai matar essa madruga. Vai fazer um tripaquinho de KS aí. Está de sacaneição. Faz um sonho. Faz um sonho. Ele voltar, você larga o desbadeiro. Aí, joga, joga, joga. Isso. Regaçou ele. Já era. Ainda pega o KS. Ainda pegou minha KS. Toda regaçada. O que é isso? Vai, vai, vai. O que é isso? 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 Que idiotice esse jogo. Um jogo mais. Já se viu, você está bem tancando a fênix lá. Aparecem uns caras para te matar. Sai daí, mano. Você nasceu e brotou de algum lugar. Não vou fazer malha mística não, porque esse mapa é pequeno. É, se pegar malha mística não interferiria tanto, mas esse mapa é pequeno, cara. Vai atrapalhar o meu time mais do que ajudar. Mas malha mística irá buscar os inimigos. Não, tipo, aqui qualquer coisa interfere no meu stun, mas eu não vou fazer malha mística, não. Eu estou fazendo a build de brush. De brush? De brush. De brush. Fazendo a build de brush. Brush. Brush, tá? A vida daquele Ares está habituada. Mais furtão. Tá meio atacando. Aí, o cara me salvou, cara. Legal que eles voam, só com o mundo aí. Nossa, o nosso botão. É, no ar ficou só observando aquilo ali. Que lindo. Olha, ele está apanhando. Que legal, não é mesmo? Tem ult aí, mata esses três aqui, cara. O cara começou a dar taunt no começo do jogo. O cara é tóxico. Como é que está saunt? Faz o bicho lá, vai lá, faz o bicho lá. Nossa, tem mais crianças tóxicas aí. Faz o bicho lá. É, não sou eu que ensinou não. Vai lá, vocês conseguem levar. Ah, mas... O Sirius, os caras, os caras, cavam dando a saunt. Eu comenta a partida agora. Eles são perdidos. Sirius, pai de família. Sirius, pai de família. Porra mesmo, ah. Porra mesmo. Pau... Não, mano, é um falhaço. Ta me atacando. Hahahaha. Socorro, socorro. Não vou porra nenhuma. Não vou porra nenhuma. É, já é o meu suor. Não ficou nada, é o meu solado. Vai, ataca, mata, mata, mata! Corri. Ah, essa não é a maior lerda, velho? Ela é... Ela fica só olhando assim... Oi? Olha uma... Acho que ela não sabe se ela... Já testei, eu não curti, não. Quero ver que vai ficar na frente do meu estilo. Vou pegar o manto da discordia só pra dar um stun na galerinha ali. Ou pego o espiritual. Redução de intervalo minha já estourou. Vou pegar da discordia. Vai, Gusta. Puxa o cara. Olha os KS louco dela. Quando o Gusta vai puxar o cara de tanto lag o cara erra. Você tá com frio, você tá batendo... Cê ta batendo beijo... Ô, mas é roubar o dinheiro lá aí, nossa foi... Roubar o dinheiro. Ele mora em Brasília, cara. Eu vou tankar essa fênix, vem time. Agora que eu vi, eu tô sem clã. Você é filho do Maluf? Olha o Ares ali. Vamos fazer aquele ganho. Meu pai tá preto na frente. Meu pai tá preto na frente. Você vai ajudar ele? Eu morri time, vai mate. Eu morri time, vai mate. Eu hein, que tá fora mano. Eu tinha que dar um kill nesses trouxas aqui. Tá GG, tá GG logo. Eu lutei na dúvida de purificação. Foi uma maravilha. Foi ótimo. Foi lindo. Que bom. Que bom. Que bom. Vai no ar. Vai no ar. Arrebenta esse chitão aí, caralho. Eu vou chegar pra mim. Luiz, Luiz tomou um alcooang, velho. Você acredita nisso, filhos? É bronze? Tem certeza que o cara tava largado. 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 Aqueles caras dos cílios lá. Ah, eu sou meio abre, é bronze. É level baixo. Se o cara tivesse feito a build da meta, esse cara não sabe jogar não. Caralho. Eu não fiz maia mista, porque eu tava fazendo build de burst. Eu prendi brustar, brustar sendo brazer. Kumba é o guerreiro mágico. Cara, que preguiça. É só 10 gemas. Antigamente era 50. O que que tá acontecendo com essas embalhaçadas? O que que tá acontecendo com essas embalhaçadas?